A segunda edição da virada esportiva teve o pontapé inicial na sexta-feira às 18 horas no Largo da Liberdade com a presença de autoridades e entusiastas esportivos. Houve a entrega de bicicletas inclusivas para deficientes visuais seguida pela abertura de mais de 60 atividades em 9 locais da cidade. No decorrer dessas 24 horas chegamos quase ao nosso número de expectativa que era 5 mil quase chegamos, batemos essa meta, mas ficamos muito felizes com a participação de toda a população em todos os locais que foi proposta a atividade. Ela surgiu visando comemorar o Dia Mundial da Tierra de Física, que foi realizado no dia 6 de abril e uma forma de reunir todas as modalidades que o Pato Branco oferece em um único evento. Então foram mais de 60 modalidades, 38 parceiros unidos em prol do esporte. Então foi uma forma de todos terem a oportunidade de mostrar para a população e a população também interagir com essas modalidades nesse evento. Algumas atividades da virada esportiva não ocorreram durante a madrugada mas a corrida foi uma das modalidades que continuou ininterruptamente. A Graziele, que corre há dois meses, foi uma das participantes. A experiência foi incrível, é maravilhoso poder participar de um evento que está 24 horas de esporte, uma galera toda envolvida, bastante gente participando e foi bem legal, gratificante poder participar e convido a todos para sempre participarem dos eventos que tem na nossa cidade. Juntamente com a corrida, diversas atividades foram realizadas no Largo da Liberdade durante a virada promovida pela Prefeitura de Pato Branco por meio da Secretaria de Esporte e Lazer. No ano anterior, mais de 3.500 pessoas participaram, com um aumento no número de participantes neste ano. Para os que preferiram uma experiência mais tranquila, a Arena Gamer ofereceu uma área dedicada aos entusiastas de jogos virtuais, que puderam desfrutar de uma variedade de jogos ao longo da madrugada. Dentre as alternativas disponíveis estavam a natação, o yoga, o karatê e a dança, totalizando mais de 60 atividades ofertadas no evento. Apoio Apoio